Olá, seja bem-vindo ao meu canal Igor Flautista. Hoje nesse vídeo vou mostrar para vocês uma demonstração desse instrumento maravilhoso que é a flauta doce sopranino. Deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative o sininho da notificação e deixe o seu comentário, a sua sugestão que é muito importante para aprimorar esse trabalho cada vez mais. Então vamos lá. Essa aqui é a flauta doce sopranino, é a flauta mais aguda da família das flautas doce e ela é muito análoga à flauta doce com tralto. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro as notas musicais, mas ensino a digitação a tocar as notas da flauta doce com tralto. Essa mesma digitação serve para a flauta doce sopranino. A digitação da flauta doce sopranino é idêntica à da flauta doce com tralto e também as das demais flautas. No caso ela se assemelha mais à flauta com tralto porque a escala base dela é a escala de fá também. Qual que é a diferença da flauta doce sopranino para a flauta doce com tralto? É que a flauta doce sopranino soa uma oitava acima em relação à flauta doce com tralto. Vou mostrar para vocês. Vou tocar aqui para vocês a nota Fá da primeira oitava da flauta doce sopranino, que é a nota mais grave da flauta doce sopranino, que é assim. Agora eu vou pegar aqui a flauta doce com tralto, aqui a flauta com tralto. Eu vou tocar para vocês a nota Fá da segunda oitava da flauta doce com tralto, que soa assim. Então vocês veem que é o mesmo som, é a mesma nota. Então é bem interessante aqui essa comparação entre a flauta doce com tralto e sopranino. A flauta doce sopranino soando uma oitava acima. Então a maior parte do conteúdo que eu tenho aqui no meu canal se aplica também a flauta doce sopranino. É um instrumento que é pouco visto, é tido muito como mais exótico, por ser muito agudo, mas ele é um instrumento muito legal de tocar, principalmente em conjunto, porque ele se destaca bastante. Ele é bem agudo, destaca mais. Então vou tocar aqui para vocês, fazer uma demonstração com uma música que é do período medieval, que é do compositor Chalman Suzato. Eu vou tocar aqui um trecho dessa música. Vamos lá. É isso pessoal, bem simples. Espero que tenham todos gostado. Deixem sugestões aí nos comentários do vídeo, sugestões de músicas que eu posso vir a tocar e gravar aí para colocar no canal, tocando com a flauta doce sopranino ou com a contra-alto, enfim, com outras flautas também. Flauta soprano também posso tocar. Então é isso pessoal, obrigado por assistirem esse vídeo, obrigado por apoiarem este canal, assistam os demais que tem nele e até mais!